Olá meu povo, é Bruton Paixão aqui para mais um vídeo e hoje eu vou te passar aqui um exercício para você fortalecer teus dedos aí praticando arpejos, tá? E os arpejos que eu vou te mostrar aqui, né, o exercício que eu vou te mostrar aqui são em cima do arpejo de Dó com sexta, Dó maior com sexta e do acorde diminuto do Dó também. Bom, o exercício então, né, vai usar as notas aqui do arpejo de Dó maior com sexta. Essas notas seriam Dó, Mi, Sol, Lá e o Dó, né? E também as notas do acorde diminuto do Dó também, né? Dó, Mi bemol, Fá sustenido, né? E Lá e o Dó. E a sequência do exercício seria essa aqui, ó. Agora vamos devagarzinho aqui para você pegar e entender bem a sequência, tá? Dó, Mi, Sol e Lá. Aí repete aqui o Lá e o Sol. E vem até o Dó de novo. Daí agora você vai lá na outra oitava do Dó. Dó, Lá, Sol e Mi. E depois... Lá, Sol, Mi e Dó. Quando chegar aqui nesse Dó de novo, você vai mudar o acorde daí. Vai ser o acorde diminuto. Vai fazer a mesma sequência, a mesma ordem dos dedos, só que nas notas diferentes, né? Olha só. Dó, Mi bemol, Fá sustenido, Lá. Fá sustenido, Lá. Volto até o Dó e depois eu vou lá no Dó mais agudo. Toco essas três notas. E volto. Quando eu cheguei aqui no Dó de novo, eu vou mudar para o Dó com sexta mais uma vez. E daí eu repito esse exercício aqui por várias vezes. Dó, Mi bemol, Fá sustenido, Lá. Você pode marcar o tempo aqui, né? Aqui no baixo, né? Fazendo o Dó no fundamental e o acorde maior. E depois o Dó e o acorde diminuto aqui, né? E se a tua gaita é 80 baixos, aí você não vai poder fazer essa marcação aqui no acorde diminuto, né? Eu sugiro que você faça só no fundamental, então. Só assim, porque daí se você for formar o acorde aqui, né? Vai ficar mais complicado, né? Vai ficar mais complexo aqui para você fazer esse acorde aqui, utilizando os quatro dedos, né? Então, se você tem uma gaita 120 baixos, que já tem a coluna do baixo aqui, né? Que dá o som do acorde diminuto, você pode marcar aqui. Senão você faz só no fundamental mesmo, tá? Beleza? Então, pessoal, mais um vídeo, né? Mais um tutorial aí. Um exercício bem fácil, básico, né? Mas que pode te ajudar bastante. Principalmente para o pessoal que está com um pouco de dificuldade no dedo 4 e no 5 aí, né? O estudo dos arpejos é bem interessante para essa questão aí. Para ajudar, né? A solucionar esse problema que a gente tem nos dedos 4 e 5, que são os dedos mais fracos. Então, se você gostou desse vídeo, né? Clica aqui no joinha, dá um like para nós. E se tu não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho também para receber as notificações aí dos nossos vídeos, tá? E se você ainda não me segue nas redes sociais, né? Os links estão aqui abaixo. Dá um clique lá. E está lá meu Facebook e meu Instagram também. Um forte abraço para todos e até o próximo vídeo.